o canal da petra oi chuchus tudo bem com vocês eu sou a petra para quem não me conhece e hoje eu vim mostrar uma gatinha ela já tá aqui faz um tempinho eu não lembro se eu mostrei pra vocês não mas eu acho que não eu vou ver agora se ela tá aqui ou tá lá na rua que ela fica nos dois lugares e gente tem uma história muito triste com ela é minha mãe tava dormindo nessa hora a minha mãe tava ali na praça normal vendo os gatos né porque a noite às vezes eles saem mas geralmente eles saem aí eles vão umas quatro da manhã por aí aí minha mãe foi lá ver a rua viu essa gatinha tava assim na pedra miau 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 aí ela achou que era os homens que tava trolando ela que tava ali na calçada da praça acho que tava com caixinha de som ela falou assim esses meninos tô me trolando colocando som de gato milano pra mim deixar louca mas era mentira a gente a mãe se fez de besta sozinha eu tô escutando viu petra você tá falando que eu me fiz de besta aí ela foi assim miau 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 aí foi lá aí eu no outro dia de manhã eu vi essa gata aqui como que ela tava com o rabo todo despedaçado tadinha a gente viu que eles tivessem vindo de um carro e queimou né a gente achava né a gente achava né a gente achava mas não era aí a gente chamou o veterinário o veterinário ele disse assim o rabo dela não vai cair ela não vai perder o rabo porque ela ficou eu faço muito como chama peorido é o que o remédio? não o peorildo ah o período foi um bom período foi um bom período é mordendo o rabo de estresse fome a gente não sabe mas aí quando ela voltou o rabo ela tava assim daí ela sumiu dois dias né petra ela ficou aqui um mês a gente ficou passando o remédio no rabo e dando o remédio pra ela tomar aí a gente deu o nome dela de lua lua por que será? porque ela é da cor da lua e agora vocês querem ver como que ela tá? sim não gente ela não é branca ela não é branca ela é cinza ela é cinza cor da lua é a gente já tem uma notícia ela perdeu o rabo sim gente ela perdeu o rabo tadinha né ela tá só com tontozinhas mas ela tá bem vamos lá tentar achar ela ela tá bem porque já tava tudo endurecido e tava na parte tava pinturada pelo rabo é agora tá melhor ela tá cicatrizando olha gente onde ela tá petra puxa ela aí gente ela deitou aqui porque ela quis ela não tava focando é a gente trouxe a caixinha pra outra gatinha lá na rua e ela deitou oiii lua vamos levar ela lá dentro vai traz ela aqui pra gente ver ela é minha maior de essa gata hoje mãe ela tava ali no sofá e a gente acha que ela veio de uma casa porque ela tá muito bem acostumada viu ela tá acostumada a ficar põe aqui no sofá ela tá acostumada a ficar dentro de casa eu acho Oi lua olha lá como ela é gente ela parece um morceguinho não parece olha como ela é bonita o rabo dela toda cinza é a gente vai mostrar o rabo dela daqui a pouco vamos ver se ela acorda se ela sai da caixinha né lua nossa que bocão lua e aí petra você acha ela bonita ou você acha cara de morcego eu acho a cara de morcego é bonita ela dormiu ela é super mansinha só que ela morde ela tá dormindo ela é mansinha mas olha o que ela quer olha se ela me deu um mordão no meu braço e não tem noção mas ela morde de brincadeira né é olha a cara dela oi lua todo mundo tá te conhecendo aqui fala oi pro chuchus fala oi pro chuchus assim dá um abre o bocão eu acho que ela tá pensando assim o que que é isso tá me filmando o que é isso gente o lua e essa caixinha não é sua é não é sua você vai mostrar o rabo pro chuchus vamos sair daí vamos sair daí e você consegue pegar ela petra acho que não bom dia ela tá dormindo acho que desde meio dia aí pê faz muito tempo que ela tá dormindo tã 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 vamos ver o rabitio ó o rabo cotoco olha lá tá vermelho ainda eu tô passando remédio ó ó como que tá né coitada eu tava dormindo vamos aproveitar e tentar passar um remédio petra é que daí ela vai fugir se eu passar daí ela vai pra lá enquanto ela está aqui olha quem tá ali é tem um serzinho dormindo aqui ó uuuu gente sabe o que ela gosta hum oi deixa eu ver aqui ó você sabe onde está aquele brinquedinho que eu brinquei com ela de manhã é eu não sei onde está vê se está ali fora e aí lua todo mundo quer te conhecer ela ama esse brinquedinho só que ela acabou de acordar não sei se ela vai querer brincar agora é da marie tá gente faz tempo que ela tem aí é quebrou mais a marie não brinca gente hoje de manhã ela não quer brincar hoje de manhã ela tava muito serelepe é serelepe a hora que eles acordam eles ficam animadinhos ela tá com som também eu tirei ela é tava dormindo né é você que mandou tirar não pra gente gravar pra mostrar porque daqui a pouco olha daqui a pouquinho eles vão olha lá começou eles vão pra rua e a gente não consegue pegar mais vou abrir o sofá pra ela não cair né é pode ser né lua olha o brinquedinho da lua ela tá acordando ela tá acordando ela tá devagar Petra viu gente como ela gosta do sofá então todo mundo conheceu a lua né sim deixa um chuchus escreve nos comentários o que vocês acharam da lua eu amei ela você achou mais bonitinho que os outros gatos você achou ela com cara de morcego cara de gato cara de gato ai eu vou mostrar uma coisa ela já é castrada e olha o rabo ó que pequenininho que ficou tadinha sabia que os gatos perdem equilíbrio sem rabo assim Petra perdem gente se ela subir no telhada pregoso ela até cair hoje a gente vai mostrar uma coisa o que? ela foi castrada já então ela era de alguma casa olha aqui a orelhinha dela ou na rua né daí o gatil dá um piquinho na orelha gente eu tenho como provar eu não sou veterinária mas eu sei como provar isso o pudim a gente tem certeza que ele foi é castrado 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 porque a gente castrou ele e olha aqui gente eu fiquei bravíssima com o veterinário tá porque ele não foi nas meninas nas meninas no corpo é foi no particular e mesmo assim as veterinárias fizeram pique né é fizeram um piquezinho deixa ele dormindo Petra a Petra gosta de acordar os gatinhos porque eles são muito fofos mas então chuchus foi isso espero que você tenha gostado um beijo para todos vocês e tchau e ah não esquece de se inscrever no canal e deixar o like tchau